Fala pessoal, hoje eu vou aproveitar para gravar vídeo para vocês aqui, porque eu estou mais no escritório hoje, não estou viajando, acabei resolvendo todas as minhas coisas para resolver aqui e vou fazer um outro vídeo aqui, eu vou contar um pouco da minha história, eu vi que tem bastante gente comentando aí que quer fazer agronomia, outros que não tem a quinta série, outros que tem que terminar o segundo grau para fazer agronomia, outros que tem dificuldade, a questão financeira também, beleza, o cara vai fazer uma faculdade pública, mas ele gasta com apartamento, ele gasta com alimentação, uma série de custos aí que não é fácil, eu sei pessoal, a gente vive num país aí que dá muita oportunidade, a gente tem muita oportunidade no país, mas para quem já vem de uma família humilde, é tudo mais difícil, então eu vi, eu queria contar um pouco a minha história para vocês, de como eu comecei, porque não são só flores, então todo mundo aí tem a sua força para carregar e todo mundo tem dificuldade, a maioria das pessoas, pessoas, e até aquele cara que você acha que só porque o cara tem grana, que ele tem dificuldade, tem dificuldade sim, algum tipo de dificuldade toda pessoa tem, então eu vou acabar falando aqui sobre a minha história, como que foi, então pessoal, eu comecei a trabalhar muito cedo, meu pai, meu pai teve uma vida muito sofrida, meu pai era mecânico, trabalhou muito tempo em fazenda, depois virou caminhoneiro e trabalhou muito tempo com máquinas, sabe, que abri áreas, máquinas de esteira, ele abria, era responsável por quatro, cinco máquinas de esteira, entregava serviço aí para o Mato Grosso inteiro, então ele abriu muita fazenda aí no Mato Grosso, e ele acabava me levando junto, eu com oito, nove, dez anos eu já ia, ele desmontava uma esteira lá, eu já lavava a peça, ele já me ensinava a pegar ferramenta, ajudar a desmontar, então eu comecei ajudando meu pai, tá, ajudando meu pai com as máquinas de esteira, né, e meu pai sempre cobrou muita gente, né, desde cedo para a gente começar a trabalhar cedo, né, porque ele perdeu, ele perdeu a mãe dele com 13 anos e perdeu o pai dele com 15 anos, então você pensa a dificuldade de eles passarem, então ele sempre deu muito valor nas coisas e sempre cobrou isso da gente, então desde cedinho, né, oito, oito, nove, dez anos, a gente ia com ele, levava a gente junto para a fazenda, ele não era operador de máquinas, ele era o cara, ele era o encarregado, ele dava assistência para essas máquinas e levava a gente junto, chegava lá, fundia o motor da máquina, ele mesmo fazia o serviço, ele tirava o motor, né, tirava a caixa de câmbio, tirava o diferencial e eu ajudava, eu alcançava a ferramenta para ele, eu alcançava, lavava as peças, né, o operador ajudava ele também, com certeza, e botava a máquina funcionar novamente, depois disso aí, né, porque a gente trabalha com o pai da gente, né, e a gente pede dinheiro e fala, ó, já te dou comida, e é bem assim mesmo, pessoal, né, já dava comida, na hora a gente fica bravo, ele fala, ah, mas eu estou te ajudando, mas aí, e faz sentido mesmo, ele já sustenta, já dá roupa, comida, dá estudo, né, então, hoje a gente vê que, que a gente está no lugar de pai também, a gente vê que realmente é isso mesmo, tá, e aí ele ensinou a gente a dar valor nas coisas. Trabalhei de mecânico depois disso aí, fui trabalhar na oficina mesmo, trabalhei, antes disso aí, pessoal, esqueci de uma parte, quando eu, aí eu falei, ah, meu pai não me dá dinheiro, eu preciso de um dinheirinho para jogar um videogame pelo menos ali, para ir no fliperama, né, então, na época era isso aí que tinha, fui vender picolé, vendia picolé, peguei um carrinho lá e vendia picolé, ganhava ali uns 4 reais por dia, vendia 10 reais, ganhava 40%, era mais dinheiro que é hoje, né, porque tem infração, vendia uns, um ano e meio picolé, aí consegui arrumar emprego de cobrador, trabalhei no escritório da fazenda, de office boy, voltei para a oficina trabalhar de mecânico de novo, depois da oficina consegui arrumar emprego para ser auxiliar de venda de peças, e fiquei ali por cerca de 8 meses, 8 a 10 meses, e aí já estava, me dei bem, tá, e já estava para virar vendedor de peça, peça de carro, e só que daí ocorreu uma infelicidade, eu tinha 19 anos, eu sofri um acidente, eu sofri um acidente pessoal, e acabei quebrando a perna, e cara, foi bem feio mesmo o negócio, eu fiquei 6 anos para me recuperar desse acidente, eu tive perda óssea, teve perda vascular, eu perdi as duas, né, as duas artérias da minha perna, tá, eu tive que fazer uma ponte de saprena, tirar uma, tirar uma veia de saprena de uma perna, e transferir para outra, isso com 19 anos, e usei aquelas parabólicas na perna, naqueles pés nas pernas, durante 6 a 7 anos, e aí quando eu fiz 23 anos, eu mesmo naquela situação, eu falei, não, eu vou fazer faculdade, eu vou fazer faculdade de agronomia, que eu sempre quis fazer faculdade de agronomia, já estou conseguindo andar de muleta, né, eu vou fazer a faculdade de agronomia, e entrei na faculdade de agronomia, com 23 anos, fiz faculdade e estudava, o pessoal estudava, eu não era o mais inteligente da turma, tá, eu não era o nerd da turma, só que eu era aquele cara esforçado, por quê? Porque meu pai estava pagando a faculdade para mim, era uma coisa que não era barata na época, era 700 reais eu acho a faculdade, 730 reais, era um absurdo, tá, isso aí, e tudo que tinha, tinha pessoal de curso, de estágio, né, extracurricular, busquei muito conhecimento fora também, tá, estudava as coisas que eu tinha interesse, fora a faculdade, né, eu mesmo buscava as atividades extracurricular, surgia alguma dúvida, né, eu ia em muito dia de campo, pessoal, muita palestra, muito evento, todo evento sobre agricultura, eu acabava indo, tá, não perdia um, é, eu tava realmente, é, é, naquela situação mesmo, de muleta, tá, eu ia em todos, tá, é, não faltava, e queria muito, muito estagiar, até que eu larguei as muletas, né, acho que foi no, no segundo para terceiro ano da faculdade, eu consegui largar as muletas, aí eu consegui, aí eu comecei a conseguir andar, é, consegui andar, e aí eu comecei a buscar estágio, qualquer tipo de estágio que aparecia, seja de graça, né, eu olho, eu vou falar, se aparecesse estágio para me pagar, para me fazer, eu pagaria, eu implorar por estágio, na área comercial, tá, e eu vou comentei para vocês, fiz estágio de fazenda, é, tentava me envolver com o pessoal, com os agrônomos, a maioria não dá abertura, viu, a maioria não sei, hoje eu acho que não é muito diferente, você não vê tanta informação, é, o pessoal não dá abertura, os agrônomos, daí que está no mercado, aí é um ou outro que dá abertura, também não condena o cara, não quer dar abertura, sem problema nenhum, acho que é de cada um, pessoal, a gente tem que entender, se o cara não quer dar abertura, beleza, deve ter algum motivo, né, vamos entender também, não estou aqui criticando ninguém, tá, então, mas isso dificulta bastante, para quem quer entrar nesse mercado, e, no último ano, daí, né, que já vinha fazendo estágio, fazendo e tudo, aí apareceu uma oportunidade, uma revenda, e eu consegui entrar, então, é, é, passei por tudo isso aí, passei, pessoal, muita dificuldade, tá, não tinha um real no bolso, na faculdade não tinha, não tinha dinheiro para lanchar, tá, eu não tinha dinheiro para, para comprar um salgado na faculdade, de vez em quando, eu me dava um luxo de comprar algum salgado para me comer, né, no mais, era comer em casa mesmo, o que a mãe fazia, então, é, sempre, sempre foi muito dificultoso, até eu conseguir começar a estagiar, estágio remunerado, e aí, as coisas melhoraram, então, a dica que eu deixo aí, para quem quer, para quem sonha, pessoal, né, a se formar, né, fazer agronomia, é totalmente possível, tá, não existe a palavra impossível, tá, se você quer isso, para você, para a sua vida, né, vai em frente, vai em frente, vai em frente, que você vai conseguir, né, se você se esforçar, se você se dedicar, se você ter fé naquilo ali, você vai conseguir, então, é o recado que eu deixo aí, para todo mundo, é, outra hora, né, eu continuo falando da minha carreira, da minha carreira profissional, profissional, mas agora fica nesse tema aí, né, da faculdade, tá, faculdade, e dos estágios, e até de quando eu tinha 12, 13 anos que eu trabalhava, tá, então, é isso aí que eu queria deixar para vocês, essa mensagem aí, se gostou do conteúdo aí, deixa, deixa a curtida aí, é, se você gostou também do conteúdo, aí, considere se inscrever no canal, que eu vou estar gravando aí, frequentemente, e aí, você pode deixar o comentário aí, também, né, também se tiver alguma crítica, é, se gostou do conteúdo, se sugerir alguma coisa, tá, algum tema, tá, tô totalmente aberto aí, pessoal, só quero ajudar, beleza, um abraço aí, tudo de bom.